E aí, gente? Eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Revelations. Estamos aqui para mais um episódio. No último episódio, a gente fez algumas das nossas missões com os nossos assassinos, né? Para eles subirem de nível, para eles virarem mestres. E isso é muito emocionante e tal. Mas nesse episódio, a gente volta para a missão da história, no caso da memória da Sofia. Só que antes eu marquei aqui no mapa que a gente pode recrutar mais um assassino. A gente precisa de muitos, entendeu? A gente precisa ter um estoque infinito de assassinos. Então, a gente salva todo mundo que der. Inclusive, eu estou com uma arma que não é minha, né? Eu ainda não recuperei a minha. Tenho que ir no ferreiro pegar de volta. Porque ela sumiu no ar. Então, tá bom. É que, tipo, eu arremesso a minha arma porque tem uma conquista... Não é uma conquista, mas, tipo, um desafio dos mercenários, se eu não me engano. Aí eu tento, só que daí ela some. Então não vale muito a pena. Oi. Luta por uma causa honraável, Arkadishim. Não só a sua vida. Se eu puder ajudar outros, como você tem ajudado a mim, eu, certamente, vou. Que bom, né? É um assassino agora. Tem uma viagem rápida bem, tipo, na loja da Sofia. Eu vou vir aqui, na verdade, só pra liberar esse ferreiro e pegar minha arma de volta. Que eu me sinto ofendido de estar usando a arma dos guardinhas. E aí eu vou pra viagem rápida e a gente vai direto pra lá. Porque não vamos perder tempo. Provavelmente a gente vai... Achar mais uma chave, né? Porque as missões delas são... São basicamente envolvendo justamente achar as chaves. Então, a gente volta pra isso hoje. Cadê a loja? Loja aqui. A gente vai... Nossa, é cara. Por que que tem umas lojas que custam 2 mil, mano? Bom, cadê as armas, hein? Eu quero a minha arma. Agora, a pergunta é qual é a minha arma. É esse machado curvo? Porque se for, a arma que eu tô é melhor. Ah, não. É esse aqui, ó. Maravilhoso. É meu. Eu acabei de perceber que esse machado, tipo, dá 1 de dano. Tipo, tecnicamente ele é fraco pra dano. O que é estranho, ele causa muito dano. Parabéns pra ele. Vamos reparar as armaduras aqui também, né? E agora sim, entendeu? Tá aqui meu machado, entendeu? Um cara que eu posso matar. Parabéns, morreu. Ah, não. É tu. Isso, briguem. Tá. Tá ótimo. Não, eu joguei. Meu Deus, eu consegui matar uma pessoa. E o meu machado foi pra onde? Pra onde é que foi? Hein? Alguém sabe responder essa pergunta? Pois é. O meu machado sumiu. Ah, não. Tá no corpo do cara. Calma aí, eu já vou pegar. Só tenho que matar vocês antes. Aqui. Me devolve. Muito bom. Eu passei aqui pra gerenciar meus assassinos. E muitas coisas podem ser gerenciadas aqui, entendeu? Muita gente completou missão. Tem mais uns de nível 10 aqui. Em Alexandria, se eu não me engano. Eu vou pegar de volta pra mim. Eu deixo os de nível mais fraco pra eles irem subindo de nível na cidade, entendeu? Eu percebi que a gente gasta dinheiro. Tem umas missões que tipo, a gente gasta dinheiro mandando eles. E eu só me toquei, tipo, agora. É trágico isso. Tem dinheiro aqui no banco também, que a gente pega sempre. O banco, o banco dá muito dinheiro, né? 24 mil. Quer saber, Duny, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar a arma. Lembra que tinha uma arma que era melhor que a minha se a galera era muito cara? Pois é, eu tenho dinheiro agora. Espadinho siciliano. Simplesmente aumenta o dano, né? O que é ótimo. Nem preciso perder nada. Olha que lindo. Mais um carinha que eu posso matar ali, ó. Assim, minha notoriedade precisa ser diminuída. Então, sinto muito. Agora eu só mato todos os teus guardinhas aqui, ó. E acabou. Esse cara aqui tá falando mal de mim? Também. Pera aí, eu acabei de perceber que não tem cartaz meu nessa cidade, né? Tipo, a gente não tem como tirar cartaz pra... Pra, né? Tirar a minha notoriedade. Só me toquei que não tem isso nesse jogo agora. Que bom. Pera, a missão não é na loja da Sofia? Tá, né? Eu tinha quase certeza que era lá. Ah... Tá, é por aqui, né? Não, mano. O jogo me mandou pro lugar errado. É, é na loja dela, sim. O que que no mapa tava marcando que era aqui a missão? Agora sim tamo no lugar certo. Vamos ver aqui a missão dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Eu me desculpe, você é um homem ocupado. Sofia, eu gostaria de acompanhar você, mas meu tempo está curando. Isso é verdade para todos nós. Bem, eu posso tentar resolver esse último código agora, mas... eu preciso fazer uma errada antes do sol. Você pode esperar um dia? O que você precisa? Isso é maluco, mas um buquê de flores frescas. Por que tulips, especificamente? Eu posso lhe dar as flores, não é um problema. Você é certeza? Seria uma boa mudança de tempo. Bem, me encontre no parque do sul de Aya Sofia, e nós vamos trade flores para a informação. Romântico. Faça um serviço para Sofia enquanto ela localiza o último livro dos Polos. Por que que o Aya Sofia não tem tempo? Quer dizer, tá, a gente tem que achar as chaves rápido, mas depois só vamos, né? Tá viajando por aí sem rumo mesmo? Mas tá, vamo lá. Visite o florista para comprar alguma tulip para a sua broma. Ah tá, simplesmente. Vai dar alguma merda, a gente não vai simplesmente ir lá comprar flor. Eu tô achando que ela vai descobrir que a gente é um assassino. Porque, lembra que o nome da sequência era alguma coisa lá que, sei lá, ia... A sorte não tava ao nosso favor, alguma coisa assim. Não lembro mais exatamente. E eu achei que ia dar alguma coisa errada. Agora é o momento perfeito de dar drama, né? De ela descobrir que a gente é um assassino e ficar chocada e a gente ter que tipo... Sei lá... Provar para ela que a gente não é um arrombado. Eu não sei, eu tô esperando alguma coisa ruim acontecer nessa sequência por causa do título. Mas pode ser só um título meio aleatório. Bom, nessa missão com certeza vai dar alguma coisa errada. Porque a gente não vai simplesmente ir lá comprar as flores e depois encontrar ela. Entendeu? O cara vai ser roubado e eu vou ter que correr atrás de alguém porque alguém roubou a flor. Uma coisa assim. Pera, que que tem uma área proibida aqui do meu lado? Pera, deixa eu ver no mapa. Tipo assim, que área proibida que existe ainda nesse mundo? Ah, é essa área proibida. Lembram, né? Péssimas lembranças desse lugar. Quase morri me infiltrando sem matar ninguém. Tá, mas tá aqui o cara. Oi, me dá uma flor. cyanurando. Isso em sete nem fogo. Entre as suas. O mundo só vai ter que pagar, Dostum. Peraí. Depende as suas. Peraíba. Cachaparei. Vou pegar. Tá, mas tem hora de pagar. Tem hora que puderạm. O que precisa você, Dostum? Descâro. Peraíba, se você tem. Descâro. 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 Escute, eu não sei onde conseguir tulips frescos. Você espera aqui e eu vou voltar. Uma hora, duas, pelo menos. Eu não estou esperando uma hora. Eu gostei dessa missão. Por favor, eu posso só colher flores e não ter que matar ninguém no processo? Mano, até esse cara ficar olhando pra trás. O que todos os seres humanos nessa época desconfiam que tem alguém seguindo eles? Inclusive o cara já leva uma, duas horas. Tipo, uma hora pra ir, uma pra voltar. Eu vou ter que seguir ele por uma hora. Ou o cara... Ah, um templário. Ah, meu Deus. Um templário envenenando as flores. Eu não duvido, sabe? Ai, tem um cara aqui. Amigo, pode ficar em silêncio, por favor? Ah, ali onde tu tá. Ah, eu não posso ficar pelos telhados, amigo. Vou ter que seguir ele por baixo. Tem pessoas pra me esconder. Eu também gostei quando ele disse que, tipo, a gente parece uma pessoa com dinheiro. Porque é verdade. Tu vê mais alguém nesse mundo que usa uma roupa que parece ser um cara contra a nossa? Tá, agora é só pegar as tulipas. Tá bom. Agora o cara pode me ver, né? O cara vai voltar pra lá. Tipo, veio aqui colher só pra gente. E a gente vai pegar sozinho. Meu Deus, a gente realmente vai ter que colher uma por uma. Que lindo isso. Tá bom. Vamos lá. Acho que o jogo inteiro poderia ser só isso. Aqui tem uma. Acho que a gente deveria, tipo, adaptar a Siren Blade pra todas serem, tipo, ferramentas de jardinagem que tá funcionando aqui, ó. Porra, três flor. Pegar mais, amigo. Ela pediu um buquê, não três flor. Tinha um monte de mapa. Pegar todas, entendeu? Tem um baúzinho aqui inútil. Porque, como eu disse, né? Eles recarregam, aparentemente. Mas a gente pega, ó. Tudo cheio. Ai, sei lá. É só me dar uma tristeza. Porque eu quero pegar os baú e não serve pra nada. Pensando aqui. Lembro que eu tinha dito que talvez a Sofia descubra e dê uma merda. E se, na real, ele vai contar pra ela. Ela vai começar a riser. Ha, ha, ha. Eu já sabia desde o princípio. E sempre te amei. E aí vai ser bom. A gente sempre espera que tudo dê errado, né? O Soliman vai me extrair. A Sofia vai ficar traída. Vai ver todo mundo tá de boa, sabe? O mundo não é uma desgraça tão grande assim. É que é Assassin's Creed. Eu sempre espero o pior. E ela tá por aqui. Oi. O que é isso? Um dono. Sente. Que bello, grazie. Eu queria te agradecer por me deixar jogar um pequeno papel na sua aventura. Um pequeno papel é suficiente para essa aventura, acredite-me. Você é um mistério, assistente. Me despece. Eu não quero dizer que seja. É tudo bem. É fascinante. Sembra esquisito. Porém, obrigado. Tem muita sorte com o código final? Ah, o código, sim. Eu resolvido isso há muitos horas atrás. Você vai conseguirá logo. Não é suficiente. Será que a sequência inteira pode ser... O Wesley tá virado... De lado. Tá. A sequência inteira podia ser só os dois sendo bonitinhos juntos? Sem nada de mal acontecer? É tudo que eu peço? Damasco tá sob controle dos assassinos, parabéns. Quem é? Eu ouvi a música! Arrombado! Tu tá louco? Morre! Nossa, essa música deixou de me dar medo agora. Ela me dá ódio. Na hora que eu ouço, eu fico... Eu vou matar todo mundo! E... Dá certo. Uh, pera. Tá dois símbolos brilhando no mapa. Um é a memória da Sofia. E o outro é esse coisinho aqui. Tumba oculta. Mano, eu não sei por que que essa tumba oculta tá marcada no mapa. Tipo, a gente já veio aqui. O que que acontece se eu for de novo? Pera, a missão não é na loja dela. Ahn... O que que eu faço? Eu quero descobrir o que que é essa tumba oculta, mas eu também quero vir... Ahn... Na memória da Sofia. E se a tumba oculta for outra missão? Ah, eu vou... Eu vou vir aqui. Tá? Porque tá mais perto. Ah, na verdade tem uma viagem rápida bem no meu lado. Eu vou pegar a viagem rápida. Só pra eu ver. Porque... Mano, fica marcado no mapa isso e eu não sei o que mais eu faço lá. Eu quero descobrir mesmo que eu... Tipo assim, eu vou pelo menos clicar pra entrar. E aí se o jogo realmente me der alguma missão... Ahn... Eu simplesmente não pego. Porque eu tô curioso faz muito tempo. Tipo, é bem aqui na loja dela. Eu vou entrar. Tá? Ahn... A tumba... Pera. É o livro. Pera, eu não... Eu tô com medo. É o livro que é a tumba. Pera, o livro vai me levar pra uma tumba oculta? O que que vai ter nela? Isso aqui é uma tumba oculta, né? Essa aqui foi a primeira. Aquilo vai me levar a outra? Mas o que que eu vou achar na outra? Eu preciso que ela me dê o livro, né? Pra... Melhor, a localização do livro. Eu tô com medo de clicar, mas eu vou clicar. Já era. Tumba oculta desbloqueada. Prisão de Vlad e Impalador. Procure pelo livro do seu mapa. Ah, tá. Todo esse medo era ir só aparecendo no mapa quando eu clicava. Tá. E onde tá? Não vou fazer agora. Ah, tá bem aqui nesse cantinho. Bom! Fica pra um episódio de missão secundária. Porque... Tá bom. Mistério resolvido. Só preciso vir aqui onde ela tá. Que, obviamente, não é perto de nenhuma viagem rápida, né? Que bom. Eu me pergunto o que que vai ter nessa tumba oculta. Tipo, o que que eu vou ganhar de recompensa no final dela? Dinheiro só? Bom, eu não sei. Eu me preocupo com isso depois. Ah, eu tô indo na direção de um assassino que eu posso recrutar. Porque ele tá, tipo, bem colado na missão. Espero que não seja daquelas missões que iniciam na hora que tu chega perto. Porque senão daí eu não vou conseguir recrutar esse indivíduo. Ahn... É? Eu tô passando bem do ladinho. Não, tá. Ajuda o cidadão. O cidadão que tá do outro lado é desgraça. Como é que eu vou ajudar o cidadão? Cidadão, calma aí. Não morre, cidadão. Vamos testar minha espada nova. Morre. Morre tu também. Minha espada agora aqui, ó. Espadas superiores, entendeu? Nenhuma chance pra vocês. Ah, tem um ali ainda. Morre. Não mata meu futuro assassino. E tu também não bate em mim, tá? Pronto. Vem. Tá nosso. Tá bom. Agora a missão tá bem... Ah, tá mais pra cima? Por que que tá uma... Ah, pera. A gente ainda não tem a localização, né? Do livro. Pra gente ter que subir. Bom, parece que sim, na verdade. Ah, disse que a gente ia receber em breve. Acho que é pra gente supor que o Edson recebeu. Tá bom. Eu só quero gerenciar nossas... Não, quer saber? Não preciso. A gente sobe lá, a gente, né? Descobre a localização, a gente pega o livro. E aí a gente gerencia eles depois. E daí dá um tempinho a mais. Vai que mais alguns completam missão e tal. Uh, mas olha ali o que eu achei. Brilhando. Vamos dar uma escaneada na área. Parece que não achamos mais nada além daquilo. Tá bom. Uh, tá. Calma aí. Calma aí, tô indo. Cheguei. E aí? Marca esses símbolos. Parte 3. Nicolau Paulo escondeu. Tá, é a mesma coisa, né? Vamos aceitar. A gente já sabe como funciona. Beleza. A gente usa a visão de águia. E a gente procura. Nunca tá em parede. Nossa, é que o cara é o mestre, né, gente? Simplesmente. Tá bom. Recupera o livro. Eu vou. Uh, vou. Só vou. Vou deixar pra trás aquele fragmento. Eu pego ele depois. O que eu quero é gerenciar o assassino. Já que o negócio tá bem longinho. Achei que ia estar mais perto. Tá. Amigo, oi. Tu pode morrer rapidinho aqui? Que eu não gostei do jeito que tu olhou pra mim. E vamos lá. Nós vamos achar mais um livro. Tá aqui. O livro Fábulas de Exopo. É o Exopo, né? De Sócrates. Tá bom. Grande Sócrates. Meu amigo, sabe? Torre da Donzela desbloqueada. Que bom. Tá. Eu acho que eu já vou indo. Eu não vou fazer nesse episódio, é claro, né? A gente deixa pro próximo. Mas vamos indo na direção. Pera. A gente esquece, né? Às vezes a coisa tá a bilhões de anos-luz de distância. É. Meu Deus. Tá quase fora do mapa. Tá, tipo, na pontinha. Não tem nem viagem rápida mais perto daqui. Todas estão mais ou menos na mesma distância. Acho que vamos a pé, então. Não é mesmo? O mais um assassino meu pode ser designado pros esconderijos. Parabéns. Aquilo, né? Tem um milhão. Todos os meus assassinos completaram as missões dele agora. Só porque eu já gerenciei eles antes. É. Incrível. Quer saber? Eu acho que eu vou acabar aqui o episódio. No próximo... A gente já começa lá, talvez? Quem sabe eu possa só pegar o dinheiro aqui no banco. Porque... Sei lá. A gente vai ficar... Vai ter um episódio lá. Tipo, pra quê? Nossa, velho. Eu gastei três mil e poucos pra desbloquear esse banco. Por que que é tão caro? Tá achando que é especial agora. Peguei meu dinheiro. Eu já vi que tem uma faiate pra cá. E... No próximo episódio é pra eu estar com roupa diferente. Então também já vamos trocar. Que daí no próximo episódio a gente vai direto ao ponto, entendeu? Eu sempre fico perdido nessas ruas. Sério, parkour é muito melhor de se mexer. Tem que dar um milhão de volta se tu tentar ir pelo chão. Por favor, não custa um milhão. Tá. Um preço decente pra reformar esse aqui. Finalmente alguém que não tá tentando me roubar, né? Vamos ver. Tingir roupas. Ah, agora tá marcado as que eu não tinha comprado. Muito obrigado. Ajuda a minha vida. Eu achei esse mármore e gel bonito. Que ele é meio bege, meio azul, sabe? É esse que eu vou comprar. Decidi. Inclusive agora posso gastar meu dinheiro. E comprar as melhorias dos cintos aqui. As outras algibeiras que tão faltando. Muito bem. Estamos aqui com uma cor nova de roupa. E a gente joga mais com ela no próximo episódio. Pra dizer que não fica longo demais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.